olá bom dia meu amigo bom dia minha amiga aqui mais uma vez estamos aqui com mais um vídeo para você bom dia boa tarde boa noite hoje eu faço um vídeo simples só para não ficar sem vídeo no canal por muito tempo né e o seguinte é quero pedir a você que esteja aí assistindo os vídeos se inscreve no canal não custa nada 90% do pessoal que assiste meus vídeos não são inscritos né então não custa nada se inscrever curte aí compartilhe os vídeos né e o seguinte meu povo é me ajude aí completar as quatro mil horas de visualizações está difícil de completar as quatro mil horas mas de qualquer maneira eu conto com a contribuição de vocês e quero pedir você também que se inscreve no canal da Maria Silva mãe de Elisa tá é escreve lá no canal da Maria Silva mãe de Elisa beleza então é quero é agradecer muito é pelo pra você que se inscreveu no canal que tá sempre assistindo a gente e tá sempre compartilhando nossos vídeos muito obrigado a todos tô aqui no lugar muito bonito né roça tô aqui no perto de casa aqui né é ali em cima tá lavoura da minha irmã né lavourinha dela que tá no mato esses dia vai capinar lá tá capinou as carreiras mas vai capinar os becos agora no meio do beco então tá eu vídeo é um vídeo pequeno só para agradecer mesmo a você que tá sempre gostinho da gente aí tá sempre compartilhando e você meu amigo do canal aí também se você quiser é assistir ou ouvir a minha rádio mais som tá 24 na hora no ar pode lá agora eu ouvi tá só você é é é é pesquisar lá no play store do seu aparelho do seu celular você escreve lá é mais som você escreve lá rádio mais som aí um quando você vê um quando você vê um o logotipo da rádio é um tipo um fonezinho de ouvido vermelho tá um arquinho com fone de ouvido vermelho só você entrar lá que você baixar e ouvir aplicar a rádio lá direto 24 horas no aplicativo lá tá bom a mais som a rádio mais som curte lá com a gente então é isso olha aí ó é muito bacana a roça né para quem gosta muito bom e capoeira mato não ficar aqui na sombra que pra quem ficar no sol que não é bom não é queimar no sol de bobeira é ruim olha lá ali onde tá a minha casa casa minha dos meus pais eu moro lá de cima meu pai moro lá de baixo tá e lá pra cima lá ó tem umas casas lá também por causa do meu sogro por causa do pessoal lá por causa do meu sogro do pessoal que mora pra cima aí e ali ó não sei se você tá vendo tá com a poeirinha lá embaixo ó lá naquela montanha branca que senta lá embaixo é onde é lá é vermelho novo pra cara que é a montanha claro né da minha casa no vermelho novo tá tá na faixa de sete seis sete quilômetros mais ou menos perto e aí ó e aí ó e aqui tá criar os bois do meu meu vizinho aqui ó essa cerca daqui pra cá ó ó ó essa cerca essa cerca ó ó cadê essa cerca daqui pra cá é nosso e daqui pra lá é do vizinho daqui pra lá é do vizinho ó ó os bois dele ó do vizinho certo olha lá a casa dele ó deixa eu ver se dá pra não dá pra dar zoom lá no último zoom que tem ó então é isso né se você puder compartilhar né seguir o nosso canal aqui é assistir meus vídeos aí já que mostrei o boi do vizinho já que mostrei o boi do vizinho deixa eu mostrar o do meu pai tem uma tem um bocado ali eu acho que tem umas sete de cabeça deve tá escondido em algum mato pra lá fora aqui ali é um brejinho perto daquela árvore grande ali ó aquela árvore grande lá debaixo tem um brejinho ali pequeno mas tem beleza então é isso pra hoje meu povo é um grande abraço a todos né fiquem fiquem todos com Deus a gente se vê então no próximo vídeo se Deus quiser com mais um mais alguma coisa que eu vou fazer aqui pra colocar no canal aqui tá bom grande abraço fiquem com Deus tchau assista curta compartilha tchau tchau tchau